Hoje eu vou falar para vocês sobre uma tecnologia que está na base da nossa percepção, da nossa compreensão do mundo, que vai mudar essa percepção e essa compreensão. Imagine que você está num campo iluminado, florido, e você, nesse campo iluminado, você se aproxima de uma flor e nessa flor tem uma abelha. Você pode se sentir amedrontado ou talvez interessado, se você tiver uma curiosidade de um biólogo, você vai querer perceber os detalhes daquela abelha, ver que ela tem anteninhas, que ela tem perninhas, que ela parece o corpo aveludado, mas você não vai perceber que o olho dessa abelha tem uma estrutura celular com cílios, porque a estrutura celular do olho da abelha está na escala micrométrica. E para isso você precisa de um microscópio. O microscópio, quando ele foi inventado, ele nos possibilitou criar a microbiologia, criar a microfabricação. Mas o microscópio não é capaz de ver tudo. O microscópio pode ver uma célula, ele pode ver até uma organela, mas ele não é capaz de ver uma molécula, o DNA dessa célula, porque uma estrutura molecular, ela está na escala dos nanômetros. Os nanômetros são mil vezes menores que os micrômetros do microscópio. E a razão pela qual o microscópio não pode ver uma estrutura micrométrica não é porque você tem que melhorá-lo tecnologicamente, é porque existe um limite físico que não deixa um microscópio chegar no nível molecular, no nível nanométrico. Lembre que a onda eletromagnética, a luz, no visível, ela tem um comprimento de onda que é da ordem de meio micron, meio micrômetro. Quando você ilumina um objeto muito maior do que essa escala, muito maior do que o micrômetro, você não percebe as propriedades ondulatórias da luz. Mas se você faz a imagem de um objeto muito menor do que isso, a luz se difrata, ela espalha para todo lado e não te possibilita ver a imagem do objeto. Você que é muito atento talvez fale assim, não, mas eu já vi imagens até atômicas, eu já vi a imagem do coronavírus. É verdade, mas aquilo foi feito com um equipamento que é o microscópio eletrônico. Ele usa um feixe de elétrons para fazer a imagem. Existem tecnologias que são capazes de imagiar a escala nanométrica, mas elas têm um problema sério, elas são destrutivas, elas destroem a matéria. Não são procedimentos sustentáveis. Imagina o seguinte, imagina que você leva seu carro num mecânico e quando o mecânico abre o capô, ele já começa a destruir as peças. Não é um processo inútil, ele localiza o defeito e depois disso ele fecha o olho, pega um monte de peça nova e começa a colocar tudo no lugar e faz seu carro funcionar. Não é um procedimento ideal, não é um procedimento sustentável. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, para eu evoluir do microscópio para um nanoscópio, como que eu faço para vencer o limite de difração da luz? Esse é um fenômeno, na verdade, que ele é cotidiano para nós. Quando você pega o seu telefone celular, você tem que colar ele no ouvido para ouvir a voz da outra pessoa. Ou mesmo o seu headphone, ele tem que estar colado no ouvido. Por quê? Porque as ondas de som, elas têm comprimentos de onda que vão da casa de centímetros a metros, muito maiores do que o emissor, que é o alto-falante. Então, da mesma forma, você tem que colar isso no seu ouvido. Então, tem um físico britânico chamado Ernest Singer, que em 1928 ele fez a seguinte proposta. É possível fazer um nanoscópio. Basta você ter um sensor óptico muito pequeno, do tamanho de uma molécula, um nano-olho, e conseguir posicionar esse nano-olho em cima perfeitamente de uma molécula de uma estrutura nanométrica e ser capaz de olhar ali antes que a luz se espalhe. Bom, propor é fácil, mas como realizar isso? O posicionamento deste nanossensor, ele foi resolvido, na verdade, na década de 80, com o advento, com a criação do chamado microscópio de varredura por sonda. O microscópio por varredura de sonda é um instrumento que pega uma sonda muito fina, nanométrica, e tateia uma superfície de forma a você fazer a imagem daquela superfície, a topografia dela com resolução nanométrica. E esse posicionamento, não existe uma nanoengrenagem capaz de fazer isso. Esse posicionamento, ele utiliza um material que se chama piezoelétrico. O piezoelétrico é um material que quando você aplica nele uma diferença de potencial, ele se dilata ou se contrai. Lembra de, se você pega uma garrafa de vidro com líquido e coloca ela no freezer, a diferença de temperatura faz com que ele se expanda e pode até estourar a garrafa. Da mesma forma, o material piezoelétrico, o tamanho do material, ele aumenta e diminui com o controle da diferença de potencial. E com isso, se você prega uma sonda na sua ponta, você é capaz, então, de posicionar, através da dilatação do material, uma sonda com precisão atômica. Só que ainda falta um desafio no caso do nanoscópio, no caso de a gente fazer um microscópio de resolução suficiente para ver um nanômetro. A gente ainda precisa do nano olho, do nanossensor. Imagina o seguinte, imagina que o nanoscópio fosse uma vitrola. A gente já tem o equipamento à vitrola, a gente já tem o sistema de controlar a agulha, colocar a agulha em cima do disco de vinil e traduzir a música que contém o disco do vinil para o alto-falante para que a gente possa ouvir. Só que ainda não existia a agulha do disco de vinil. E foi aí que a gente atuou e deu uma contribuição muito importante. Muito bem, como fazer uma agulha como essa? Essa agulha, para funcionar no nanoscópio, ela tem que ter um papel duplo. Ela tem que fazer o papel de uma antena e tem que fazer o papel de um para-raios. A antena, ela lembra de uma harpa. Uma harpa, ela tem aquele formato que vai de cordas muito longas até cordas pequenas. Cada corda daquela entra em ressonância com uma nota musical diferente. A antena, lembra da espinha de peixe que tem no alto dos prédios, aquela antena em formato de espinha de peixe no alto do telhado da sua casa. O que você tem ali são antenas de tamanhos diferentes que entram em ressonância com o comprimento de onda da TV digital que vai da ordem de 10 centímetros a 1 metro. Só que nós precisávamos de uma antena que entrasse, que entre em ressonância com uma onda eletromagnética que é menor do que o micron. E além disso, essa antena tem que fazer um papel, que é o papel do para-raios, de pegar toda a energia e concentrá-la num único ponto para iluminar e ser iluminado por uma molécula. Isso é como o que o para-raios faz. O para-raios, ele pega toda a energia eletrostática de uma nuvem quilométrica e faz com que aquilo desça num ponto específico. Felizmente, a tecnologia para gerar um sistema como esse, ela já tinha sido desenvolvida pela indústria dos semicondutores. Se você pega um wafer de silício e faz uma corrosão química nele, você pode gerar uma estrutura, e foi isso que nós descobrimos, uma estrutura que tem o formato de uma pirâmide. Essas pirâmides, como as pirâmides das civilizações latino-americanas pré-colombianas, que você tem uma micropirâmide, um platô e uma nanopirâmide no seu topo. Essa estrutura, você ilumina a base onde está a nanopirâmide, ali ela capta a energia da onda eletromagnética, que tem o comprimento de onda da ordem de microns. Aquilo gera uma ressonância com aquela nanoantena e leva toda a energia luminosa para o seu ápice, para o seu ponto. E com isso, você pode imaginar agora localmente uma estrutura nanométrica. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo. O que vocês têm aqui é um desenho, na verdade, dois desenhos, que foram feitos com resolução nanométrica. Eu me lembro, quando eu era criança, que eu ficava encantado com aqueles artistas que eram capazes de escrever em um pedacinho de arroz, em um grão de arroz. Isso aqui é um desenho feito com resolução nanométrica. É um poderio tecnológico significativo. Um cientista diz que você poderia escrever a Barça inteira, uma enciclopédia inteira, em algo do tamanho de um centímetro. Mas a imagem que vocês veem aqui, ela foi feita com um microscópio. O microscópio não é capaz de ver a resolução nanométrica. E o que vocês têm agora é a mesma imagem feita com um nanoscópio. E você consegue ver o que está desenhado ali. Mas não é simplesmente ver o que está desenhado. Existe uma coisa mais importante, que faz parte de quando a gente observa coisas, que é o que a gente chama de espectroscopia ótica. O que é espectroscopia ótica? Se você olhar para um pedaço de vidro e olhar para um pedaço de metal, você sabe que um é vidro e o outro é metal. E você sabe porque você está realizando espectroscopia ótica. A espectroscopia ótica é você usar o seu sensor, que é o seu olho, para captar o espectro ótico daquele material e usar o seu processador, que é o seu cérebro, e tirar conclusões sobre aquele material que você está olhando. E nesse caso, a gente pode não apenas vislumbrar as estruturas, mas a gente pode saber do que elas são feitas. Eu vou dar um exemplo de uma possível aplicação da nanoespectroscopia ótica. Recentemente, nós realizamos experimentos e demonstramos que é possível você identificar uma estrutura proteica chamada beta-amiloide em um tecido nervoso. O beta-amiloide é uma proteína, um peptídeo, que está relacionado ao desenvolvimento do mal de Alzheimer, da doença de Alzheimer. Então, hoje, a gente tem uma proposta de um mecanismo ótico para fazer diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. E com isso, você pode desenvolver diversas novas tecnologias e conhecer mais sobre as doenças, mais sobre os processos. Muito bem, estamos falando de nano, de nanotecnologia. De fato, a nanotecnologia já está no nosso mundo, já está conosco, está nos seus cosméticos, está nos seus fármacos, em catalisadores de carro, no seu smartphone. Mas se pensarmos que até hoje a nanotecnologia estava sendo desenvolvida sem vencer o limite da difração, a gente pode dizer que a nossa nanotecnologia até hoje foi desenvolvida no escuro. E com o nanoscópio, face à luz sobre a nanotecnologia. E com isso, esperamos que a gente possa evoluir muito com o que a nanotecnologia pode nos trazer, que é uma evolução na engenharia genética, que são novos materiais para gerar a transição energética que nós tanto precisamos, elementos para a computação quântica, que esperamos estar por trás da inteligência artificial. Tudo isso, a nossa espreita. Então, eu comecei dizendo a vocês que o microscópio nos possibilitou criar a microbiologia, a microfabricação. E agora nós temos o nanoscópio que coloca o mundo nanométrico à nossa mão, aos nossos olhos. e o limite da ciência somos nós que construímos e vencemos a cada dia. Obrigado. Obrigado.